Não importa o lugar, DJ Yugo vai buscar o sucesso. Que versão é essa, DJ? A moçada da Eletrônica que tá por aqui, aqui tem som pra vocês também, escuta aí. Segura aí. Segundo encontro de som automotivo de São Domingos do Araguaia. O gigante está de volta. O gigante está de volta. O gigante está de volta.